Na coletiva de imprensa, os delegados detalharam a operação que aconteceu a nível nacional com estratégias comandadas pela Unidade Especial de Repressão, a falsificação de moedas da Polícia Federal e contou com a coordenação de segurança corporativa dos Correios. Qual o resultado de tudo isso ao final? A Polícia Federal otimiza o seu trabalho porque nós deixamos de ter um foco nas pessoas que portam as notas e colocam essas notas para circular e nós conseguimos alcançar a organização criminosa. No Maranhão foram presas três pessoas, dois homens aqui em São Luís. Com um deles estava a maior quantia, 5.500 reais em cédulas falsificadas e uma mulher foi presa em Santa Rita. Todos eles foram presos em flagrante no momento em que recebiam caixas, encomendas com as notas falsas dentro entregues pelos Correios. As notas eram comercializadas pela internet, em redes sociais e grupos criados em aplicativo de conversas. Efetuamos um controle do trajeto dessa encomenda. Quando dá entrega das respectivas encomendas contendo as cédulas falsas, as prisões em flagrante dos indivíduos foram efetuadas. Os envolvidos responderão pelo crime de moeda falsa. É bem interessante deixar para as pessoas que por mais que pareça que é fácil adquirir as moedas falsas, elas estão cometendo um crime e elas vão responder por isso.